Eu quero dizer a você que domingo agora vai ser diferente de todos que já tivemos. Domingo vai ser importante demais. A partir das seis da manhã, em posição de mãos, e às oito e meia da manhã, a mega concentração, o clamor, vai ser o domingo da oração. Presta atenção. Domingo vai ser o domingo da oração, no domingo, no terceiro domingo do selo de Deus, o selo da promessa. O selo da promessa, a marca da promessa. Domingo vai ser o domingo da oração. Nós vamos orar até sentir que Deus respondeu. Domingo você vai receber esse selo, o terceiro, né? E nós vamos fazer o domingo da oração. Isso, oito e meia da manhã, no Braz, às 14, em Santo Amaro. Santo Amaro, a partir de meio-dia, a imposição de mãos. A Bíblia está aberta no livro de Timóteo, carta de Paulo, né? Primeiro Timóteo, capítulo 2. Acompanhe conosco. Primeiro Timóteo, capítulo 2. A prática da oração por todos os homens. Olha como é que a oração é importante. Aliás, é o canal, né? A oração é o canal, é o conduíte, digamos assim. Como a gente dizia lá no interior, né? É aquele cano onde se passa a comunicação ou a ligação à energia, tá? E a oração, ela liga o homem a Deus, aos céus, né? Foi Jesus quem disse isso. Jesus disse em Mateus, capítulo 16, se eu não me engano, ao apóstolo Pedro, que o confessou como Cristo, né? Ele disse, Ou seja, eu vou dar a oração a vocês que me confessarem. A oração não tem poder para todo mundo, não é? É só para quem crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. A oração é poderosa para quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Cristo. Aí ela é poderosa, ela pode muito mesmo em seus efeitos. Tem muita gente que nem ora. É desanimada, acorda, não ora. Vai trabalhar, não ora. Volta ao trabalho, não ora. Vai dormir, não ora. Quem não ora é porque não acredita nisso, não acredita no poder da oração. E está perdendo a vida aí. Então vai ser o domingo da oração por causa disso. A oração, ela muda tudo. A oração, ela transporta montes. A oração cura, ela liberta. A oração, ela muda tudo. Jesus orou por nós. Imagina o Filho de Deus, o herdeiro de tudo orando. Se a oração não tivesse essa importância toda, Jesus teria orado para quê? Jesus precisava orar. O pai conhecia todos os pensamentos, tudo que ele pensava, o pai dava. Mas ele orou. Orou várias vezes. Várias vezes. Numa delas, ele orou até transpirar sangue no monte. Nós precisamos orar. Eu e você precisamos orar. Aliás. Ai de mim, se eu não fosse a oração. Ai da minha alma, se eu não fosse a oração. É? Eu já teria desaparecido da face da terra. Se eu não fosse a oração, eu já teria desaparecido. O que me sustenta é a oração. O que me mantém de pé. O que me mantém vivo é a oração. Eu já teria morrido, já. Você pensa que nos mais de oito atentados que eu já sofri, eu não orei quando eu estava despencando do edifício, eu orei. Quando eu estava sendo alvejado com tiros de rifo, eu orei. Quando o barco começou a afundar, eu orei profundamente. É? Eu orei quando uma mina me arremessou. Quando o avião estava caindo comigo e a bispa caiu mais de 1.500 metros. Um quilômetro e meio caiu o avião. Com a turbina parada, eu orei. E voltou a funcionar, ele voltou a se equilibrar. Né? Então, são muitas as ocasiões. Eu estou falando de livramento de morte. Eu era para ter morrido. Eu era para ter morrido dez vezes. Eu digo oito, a bispa diz que é mais. Eu era para ter morrido muitas vezes. Então, a oração salva, a oração livra. A oração, ela cura, ela abre portas, ela remove montanhas. A oração tira a angústia do peito, a dor, da frustração. A oração faz tanta coisa. A oração é mais importante do que o pão de cada dia, do que o arroz com feijão. A oração é mais importante do que tudo. Tudo, tudo, tudo. Domingo vai ser o domingo da oração. Eu quero você, obreiro, pastor, missionário, pastora, membro, católico, você espírita, você de outra denominação, seja de que for. Ah, mas eu não sei orar. Não, ninguém sabe orar. E se eu disser que a oração que Deus ouve é aquela que sai da pessoa que não sabe orar? Quem sabe, inventa. Quem sabe, fica arrumando palavras difíceis. Quem não sabe, faz com a alma, com o peito, com o coração, com paixão. É, com sinceridade. O fariseu, ele sabia orar. Aí ele orou, pai, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores. É. Jejudo, às vezes por semana. Não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano, pobre coitado, estava perdendo. Jejudo, às vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Que oração bonita, olha. Vazia. Hipócrita. Deixa lá no texto. Hipócrita. Aí o publicano. O publicano é que cobrava impostos. O publicano é o pecador. O publicano trabalhava na Receita Federal da época. Daquela época lá, né? Hoje não tem nada a dizer, não. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Tão pecador que era. Mas batia no peito, dizendo, ó Deus, ser propício a mim, pecador. Jesus falou que esse aí desceu o justificado do monte, ó. Abençoado. Ele sabia orar? Sabia nada. Ele estava até com vergonha de orar para o céu. Então, a oração que vamos fazer domingo vai ser com a alma, com a vida. Né? Vai ser com a vida. Eu vou botar a minha vida nessa oração. É. Eu vou orar para Deus mudar a vida do seu marido, do seu filho, da sua filha, da sua vida, da sua esposa. Para Deus abrir aquela porta que você já está quase desistindo de lutar. Aquela que você perdeu a esperança. Eu tenho andado nessa luta já há muitos anos. Eu tenho muitas décadas de luta. Já teve um momento de meus olhos chorar sangue. da minha alma ficar tão amargurada que eu tinha vontade de sumir. É. Mas eu orei. Minha vida tem sido assim, de oração. Então, domingo, eu vou orar por você. Orar com paixão. Orar com a vida, com a alma. Como eu recomendo aqui a palavra. Primeiro Timóteo 2 diz assim, Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas. Isso aí é oração. Súplicas quer dizer orações. Olha lá. Orações, intercessões e ações de graças. A súplica é uma maneira, uma forma de se orar. Suplicar. É aquela oração mesmo do desespiro. Que não se pode mais esperar. Aí diz, orações, que é a oração tradicional do dia a dia. Intercessões, que é a oração pelos outros. E ações de graças, que é a oração mais ouvida. Que eu já percebi, já constatei. Que é aquela que você agradece a Deus. Às vezes, depois de ter alcançado a graça, a bênção, ou antes. Não importa. Davi e outros. Profetas fizeram muitas vezes essa oração de ações de graças. Agradecendo por um milagre, por um livramento. Mas o Jesus, o nosso Senhor, o Mestre. Ele fez essa oração de ações de graças. Antes, já aconteceu o milagre. Mas como assim? Como é que vai agradecer antes? É porque ele tinha plena certeza, convicção de que iria acontecer. E foi numa situação, numa causa improvável. Improvável. Que era a ressurreição de Lázaro. Envolvia a ressurreição de Lázaro. Olha o que ele fez. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente. Para que creiam que tu me enviaste. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. A oração de ações de graças de Jesus não foi estratégia dele para deixar Deus comprometido em ressuscitar Lázaro. Não. A oração foi para que os ouvintes ali pudessem aprender. E entender que quando se conhece a Deus, quando se tem o selo de Deus, a marca de Deus, a comunhão. Quando se vive na dependência do Pai. Você pode agradecer antes de acontecer. É? E Jesus queria que as pessoas que estavam ali soubessem que ele tinha uma ligação forte com o Pai. Que ele tinha a procuração. A carta do Pai. Que ele tinha a autoridade do Pai. E quem vive na dependência de Deus tem isso. Quer dizer, a oração de Jesus foi didática mesmo. Não é só para aqueles, principalmente para nós hoje. Ela continua registrada. É para mim e para você. Pai, graças te dou. Porque me ouviste. Como me ouviste? O de fundo estava podre. O Lázaro estava podre. O Lázaro estava quase dando bicho já. Quase dando bicho. Varejeira. Quatro dias, cheira mal. A irmã dele falou, já cheira mal. Então já tinha bicho. Não já tinha. Porque a mosca não perde tempo. Mas quando ele fala, graças te dou porque me ouviste. Não foi para o Pai. Eu algumas vezes pensei, meu Deus, será que foi para Deus? Agora eu não tenho como não atender porque ele já agradeceu. Não, não, não. Ele sabia que ele ia atender. Foi para que eu e você aprendêssemos de que a comunhão, a dependência, a fé em Deus gera isso. Nos dá a condição de agradecer antecipadamente. Que coisa. Que coisa extraordinária. Então essa é a oração de ações de graça. Para mim é a mais poderosa que tem. Só que o desespero, às vezes, a aflição, a angústia no peito que eu e você sentimos. Nos faz esquecer disso aí. Eu, às vezes, eu me esqueço que eu posso agradecer antes que Deus vai me dar. E eu entro em desespero e comecei a ter misericórdia em mim. Mas ele atende. Então a palavra diz assim, antes de tudo, pois exorto que se usa a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Domingo eu vou orar por todos os homens. Vou orar até pelos que me perseguem. Que querem me tirar tudo, querem me tirar os templos da igreja. Querem me prender, querem fazer uma ruaça. E até me matar, mas eles não podem falar isso. Que seria confessar um crime, né? Mas eles querem. Eles querem. Mas eu vou orar até por eles, Domingo. É, vou orar por eles. E sabe por que que Deus nos exorta, nos ensina isso? Olha a seguir o que que vem. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que vivamos vida tranquila e mansa. Com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isto é difícil para nós. Fala a verdade. É, tem alguém querendo te matar. Você deseja que ele seja salvo? É difícil. Né? Tem alguém tirando o seu sono, a sua paz, a sua alegria. Você deseja que ele seja salvo? Pois é. Deveríamos desejar a salvação dele. Isso é ser cristão de verdade. Mas a recomendação, o ensinamento é esse. Deus quer. Em algum momento você deve ter falado, meu Deus, o sujeito faz tão mal a obra, tão mal a nós cristãos. Por que que ele vive? Porque Deus deseja que todos os homens, inclusive esses que não valem nada, tem homens que não valem absolutamente nada. Isso para nós. Para Deus valem. Eu não sou hipócrita. Eu não sou hipócrita. Tem alguns que eu não posso nem dizer nome. Eu poderia dizer uns cinco ou seis nomes aqui que o sujeito não vale um quilo de feijão. Não vale que o feijão você ainda faz um negocio, um mexidozinho legal, né? E o sujeito não dá caldo para nada. Não vale nada, nada. Só para prejudicar, arrumar dívida para a igreja, penhorar as coisas da igreja, arrumar tristeza para nós. É? Isso é porque eles querem o nosso fim, você sabia, né? Então, ainda assim, ainda este Deus quer salvar. Está lá, ó. Deus, quer dizer, o qual, esse o qual aí é Deus. Deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. testemunha o que se deve prestar em tempos oportunos. É o que nós fazemos, né? Nós prestamos o testemunho de Deus e da salvação e do poder e da grandeza de Deus. principalmente através dos feitos, né? Das obras, dos milagres, porque o mundo, o mundo não acredita muito nas palavras de Deus. A palavra que pregamos, embora seja de Deus, ela se confirma através dos milagres, das realizações, das manifestações do poder de Deus. Todos os dias, agora há pouco você estava vendo a imagem um pouco antiga, né? Aqui do Braz, um casalzinho de cegos, dois irmãos que eram cegos, dois irmãos. Era irreversível, é coisa genética, né? Era genético, era irreversível. A menina nem pisca, você vê que ela não enxerga meu olho, meu dedo, ó. Quando a pessoa enxerga, você leva o dedo, pisca, não tem jeito, ela acha que você vai botar o... Ela nem pisca, eu levo o dedo, ela nem pisca. Aí eu levo de novo, agora veja. É? Olha agora. Você quer ver uma coisa? Ela agora está me vendo. Olha lá, piscou já, ó. Ela piscou os dois, só em passar o dedo já piscou os dois, ó. Ó. Está vendo? Ela nem pisca no primeiro. Então, é uma coisa genética. Isso é um testemunho que se presta à seca de Deus. Porque quem foi que fez isso aí? Foi o doutor Dolilo? Não. Você conhece o doutor Dolilo? Mas não. Aí é gordão lá dos bichos. Fala com os bichos, né? É, parece um pouco um sublimeu com o vomito. É? Não, não foi. Foi o doutor Valdemir? Que doutor? Não sou doutor de nada, não. Olha o outro, a mesma coisa. Ó. Foi Jesus Cristo. É o testemunho que se deve prestar. Você me perdoa o que eu vou dizer? Eu estou bem cansado de muita coisa já. É? Quando eu digo cansado, não é querendo parar, não. Eu não vou parar, não. Só que vocês me matarem. Só que vocês me matarem. Porque eu estou cansado dos homens, sabe? Da hipocrisia desse mundo. A politicagem. Autoridades. Se corrompendo para prejudicar a obra de Deus. Estou cansado disso. Cansado. Você acredita na justiça, apóstolo? Acredito na de Deus. Na de Deus. Acredito na de Deus. E no tempo oportuno, no tempo certo, Ele vai agir. No tempo certo, Ele vai se manifestar. A palavra diz isso. Eu estava lendo nessa madrugada uma palavra seca disso, minha filha. Acho que é lá no Velho Testamento. Não, acho que é... Acho que é no... Não sei se é Salmo. Não sei se é no Salmo 40 ou 60. Ou Isaías 60. Não sei o que eu estava lendo. Eu li vários capítulos, vários livros. Estou acordado, vi para as 12 e meia da manhã. Mas é muito legal. Estou achando que até aprendei isso aqui. É muito legal. É o tempo de Deus. Só que fala de uma forma tão diferente. Né? Muito legal. Achei muito legal. É. É, acho que eu não printei. Mas é muito bonito. Muito bonito. Não, não é o Salmo 1, não. Mas é muito bacana. É muito legal. Depois eu te mostro aí. Eu só sei que... No tempo de Deus, Ele vai agir. É porque o nosso tempo é diferente do Dele. A gente fica muito depressado, né? É porque a gente não aguenta sofrer muito, né? Mas é interessante isso. Olha só. Ele diz assim, há um só Deus. E um só mediador. O que é mediador? É aquele que concilia as partes, né? O mediador, Ele pega da gente e leva para o Pai. Pega do Pai e traz para a gente, entendeu? Ele intercede, né? E fala, ô Pai, perdoa ele, ajuda ele, tal coisa, entendeu? Ele fica no meio, né? Né? É uma espécie de juiz de paz. Conselhando, né? As partes. Olha lá. Ah, isso mesmo, Arata. É reconciliar partes. Olha que legal. É lá em Cisneiro, a gente não aprende muita coisa. De vez em quando, eu acerto. É mediador, é isso. E... E Jesus Cristo é o único mediador. Tem esse negócio de profeta, você é conversa. O único mediador é Cristo. É? Cristo, Jesus, homem. Olha lá. Esse é o único mediador. É o único. Não adianta você inventar. Então, a oração, ela é extraordinária mesmo. Ela é... Ela é poderosa. Poderosa. E domingo vai ser o domingo da oração. Domingo, eu vou estar em jejum. Vai ser o domingo da oração. Na parte da manhã, nas primeiras 12 horas. Domingo da oração. E ela vai ser ouvida. Vai mudar... A sua vida. Vai mudar a sua vida. Pode ter certeza disso. É Deus que manda a gente orar. Está aqui, ó. Orienta, ensina. E Jesus orou, né? Imagina, hein? Esse Jesus sendo o santo. O herdeiro de tudo. Orou. Foi gerado pelo Espírito Santo e orou. E eu que fui feito de barro. Terra lá do Paraná. Terra roxa, né? Levantaram lá pra Minas. Aí Deus me fez. Aquela terra preta. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E orou. E eu? E eu? Eu nasci na maternidade lá de Leopoldino. Não tinha nem parteira. Minha mãe deu um grito. Eu voei lá na parede. E aí? Como é que fica? Tem que orar, meu irmão. Tem que orar. Então vamos começar agora, né? Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. De nós. Perdoa os nossos pecados. Nossas falhas. Atenda-nos o pedido, a oração, a súplica. Somos pequenos demais, Pai. Eu, particularmente, preciso tanto orar. E preciso mais ainda que o Senhor me responda, me atenda. Me socorra. Pai, socorra a Tua obra. Socorra o Teu povo, os Teus filhos, a Tua igreja. Eu não tenho alguém para interceder por mim, Senhor. Alguém que eu digo um homem. Alguém vestido de autoridade, não. Normalmente, as autoridades se posicionam contra a obra do Senhor. Eles são vaidosos. Às vezes, até prepotentes, tiranos, autoritários, ditadores. Violam a Constituição, desrespeitam as leis, passam por cima de tudo. e nos pisam, nos maltratam. Tira a nossa paz, a nossa alegria. Tira o nosso sossego, Pai. Ah, que mundo difícil é esse. Como é difícil agradar aos homens, Senhor. Eu não vou me corromper para agradá-los, Pai. Não. Também não vou corrompê-los para que me aceitem. Não, Pai. Não vou bajulá-los botando o tapete para pisarem porque são homens pecadores também e vulneráveis. Mas eu ponho o tapete para o Senhor, meu Deus, para o meu Rei. Eu me rendo a Ti, eu me curvo. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. Eu te glorifico, te venero, te adoro, te suplico e rendo a Ti toda honra e toda glória. Mas a homens eu não faço, Pai. São como eu mesmo. Também não aceito o que façam para mim, Senhor. Não. Mas a Ti eu me rendo. Pai, eles estão me maltratando, me machucando, tirando meu sossego, Senhor. porque maltratam a Tua obra em tantos processos. Por favor, Senhor, toma posição, Pai. Toma posição. Toma posição. Se o Senhor quer essa obra atuando, operando, testemunhando o Teu poder. Se o Senhor me quer testemunhando a Tua grandeza, toma posição. Se não, então o Senhor pode me varrer daqui, e me tirar daqui. Pode me levar, Senhor. Pode me levar. Já foram muitos anos gemendo, sangrando o coração, a alma. Se eu não sirvo para ser ouvido pelo Senhor, pode me varrer, Pai. Pode me tirar. Pode me tirar. Mas se o Senhor me quer aqui, eu não desistirei da Tua obra, de ajudar as pessoas, de abraçar os doentes, os miseráveis e pobres e leprosos, cancerosos. não, Pai, nunca, nunca me furtei, nunca os rejeitei, pelo contrário. eu faço com amor, com paixão, mas se eu não sirvo mais, então me leva daqui, me tira daqui da terra, Senhor. Se eu sirvo para Te servir, então toma posição. Não deixa que juízes corruptos venham maltratar Tua obra a favor de bandidos, enganadores, estelionatários. não, Pai, não deixa. Mas se o Senhor achar que eu não sirvo, eis-me aqui pelo que o Senhor quiser, para ser levado por Ti ou para ser deixado aqui, para morrer por Ti aqui. atenda a minha oração, atenda a minha oração, reverta o quadro da Tua obra. Por favor, eu deveria estar pedindo só pelo Teu povo, Senhor, só pelo Teu povo, mas eu peço por eles. Tem gente gemendo tanto quanto eu, muito mais do que eu ainda. Eu tenho a Ti, eu tenho eu tenho os bispos, pastores, obreiros, Teu povo. Pai, tem gente tão sozinha agora, Pai, tão sozinha, sem ninguém para ajudar, para interceder. Socorre a essa criatura, curando, libertando, prosperando, abrindo portas, abençoa os patrocinadores da obra, abra as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida sobre eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba água abençoada. graças a Deus. Deus ouviu a nossa oração. e em breve teremos respostas. Grandes respostas. Grandes respostas. Tenho certeza disso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique em paz. Sous-titrage Société Radio-Canada